Fala rapaziada, no canal aqui quem fala é o Angelo Andrade, seja bem-vindo ao canal Quebrana Banca, vamos para as dicas do dia, vou tentar ser breve, porque tá tudo muito corrido, mas de antemão se liguem no Instagram do Quebrana Banca que vai ter sorteio de uma camisa oficial da Juve com o nome de Cristiano Ronaldo, então olha lá, daqui a pouquinho eu vou postar no Instagram, então provavelmente se você viu depois das 19 horas esse vídeo a 20 horas já vai estar lá para você participar do sorteio, ok? Vamos lá, vamos para as dicas de hoje, São Paulo e Corinthians, eu acho pelo momento atual de São Paulo, um jogo favorável a ele por jogar em casa, o Monomi provavelmente vai ter que receber um ótimo público e o momento de São Paulo é muito bom, a pausa para as férias, a pausa para a Copa, desculpa, foi bem aproveitada pelo Aguirre, que é um técnico que normalmente precisa de um tempo para implementar a sua filosofia de jogo e ganhou do líder Flamengo fora de casa, então esse é o momento de se aproximar mais do Flamengo, é vencer um clássico, então para mim São Paulo empate pode ser uma boa, mas a gente sabe que clássico pode acontecer tudo, mas como temos poucos jogos no sábado, ainda assim eu acho que São Paulo empate é uma boa. Na Série B, o Oeste e o Paissandu, o Oeste vem num bom momento, ganhou do Figueirense fora de casa, recebe o Paissandu, que vem numa crise absurda, muito candidato a rebaixamento, tinha um bom tempo para não ganhar fora de casa e já está uns 7 jogos sem vencer, então compre bem, vem num momento ruim, então, creio que o Oeste vence esse jogo, pagando bem, Série B a gente sabe que é improvável, mas ainda assim, tendo em vista o contexto, acho que o Oeste vence o jogo. Xangai e Ásia contra o Guangzhou Evergrande, é um jogo interessante, duas equipes que tem muito dinheiro, são talvez os dois maiores poderios ofensivos financeiros da China, mas também, ofensivamente, são times muito fortes, o Guangzhou que todo mundo conhece, com Thaliska e companhia, treinado para o Carnaval, e o Xangai que tem Huck, Oscar e companhia, então é um jogo que pode, tende a ter gols, então, acima 2,5 pode ser uma boa, tá, acho que vale a pena investir, acima 2,5, jogo das, talvez, as duas maiores potências, nos últimos tempos da China. Na MLA dos Estados Unidos, Atlanta contra o DC United, ambos marcam, né, são equipes que marcam muito, vocês podem ver aqui que o Atlanta marcou nos últimos 11 jogos e o DC United em 10, então, são equipes que tem jogos sempre muito movimentados, então, acho que ambos marcam, pode bater de boa, o DC fora de casa pode não vencer, mas marcar ele marca, ele só não marcou contra o Kansas nos últimos 10 jogos fora de casa, isso é muito relevante, e em casa o Atlanta também, só não marcou contra o Chicago e o Kansas, mas marca sempre, então ambos marcam. Real Salt Lake contra o Colorado Raptors, é um jogo que, esse desfoque aqui, na verdade, nem sempre, nem sempre quer dizer que o time vai tão modificado, a base do time vem jogando há um bom tempo e vem fazendo algumas boas apresentações, eu acho que, pelo contexto do jogo, pelo Colorado fora de casa não ir tão bem, e pelo Real em casa ter um ótimo aproveitamento, apenas duas vitórias em 15 jogos, ou apenas duas derrotas em 15 jogos, creio que o Real vença o jogo, então Real Salt Lake pra vencer, ok? Então é isso, essas foram as dicas de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esquece de se inscrever no canal, se quiser servir, pinta em contato com o número, ou clique no link que vai estar abaixo, você já vai direto pra nossa conversa e já entra em contato conosco, ok? Tamo junto, rapaziada, é Toys!